A Vigilância Sanitária esteve em um curso de capacitação e processamento de produtos para a saúde e serviço de endoscopia e odontologia nos dias 28 a 30 de maio de 2019. Arildo dos Santos fala da importância desse curso para atender melhor a população aqui na cidade de Rolim de Moura. É na área de esterilização, tanto de endoscopia quanto da odontologia, para que os fiscais fiquem aptos a perceber as nuances diferentes do normal na hora que vão fiscalizar esse tipo de equipamento de saúde. Por quê? Porque é muito importante, não é só a parte, por exemplo, uma endoscopia, ela é invasiva, mas a parte de esterilização daquele equipamento que é o mais importante, é onde ocorrem os maiores, vamos dizer, acontecer acidentes com vírus, bactérias e tal. A odontologia é a mesma coisa. Porém, esse curso que veio aqui para Rolim é uma parceria com a Gevisa e eles são pontuais. A gente pede, olha, a gente está precisando disso, está entrando uma nova fase em tal área, pode ser da saúde, pode ser de alimentos, pode ser de química. Então, o que a Gevisa resolveu fazer? Ela não fez só para Rolim de Moura, Rolim foi a sede, porém, foi os nove municípios. Então, a gente estava com os inspetores sanitários dos nove municípios da Zona da Mata aqui. E foi um primeiro teste e parece que foi muito bom, porque você reúne todo mundo que tem mais ou menos o mesmo problema, na mesma área e consegue debater melhor o que acontece no seu município, o que acontece no meu, como um solucionou, como a outra solucionou e a gente vai passando informações. Então, a previsão é que esse tipo de capação seja mais localizado e que venha mais vezes para o nosso município. Hipoteticamente, acontece uma coisa aqui que já aconteceu lá em Brasilândia. Em vez de a gente correr de uma solução aqui, a gente já entra em contato com o que vocês solucionaram aí. Então, esse feedback é importante com a gente. A gente troca muito informações, hoje foi enriquecedor, porque tem muito município pequeno que tem, apesar da nossa estrutura não ser a 100% como a gente queria, a gente é bem mais estruturado que a maioria dos municípios pequenos. Então, ontem eles ficaram aqui mais de duas horas também aqui na Visa e levando informações, levando formas de trabalho, até mesmo roteiros de trabalho, entende? Que é uma coisa que a gente já se adiantou, até porque nós temos regional, a gente tem uma força maior em Porto Velho, não menosprezando os pequenos, mas é assim que funciona. Geralmente, quando você é um pouquinho maior, você tem um pouquinho mais de estrutura. E isso a gente quer homogeneizar aqui na região, porque o trabalho é o mesmo, não importa se o município tem 5 mil ou 50 mil, a forma de trabalhar tem que ser igual para a fiscalização. Arildo também frisou sobre o trabalho que vem sendo feito pelos fiscais, onde não só é multa, mas sim de conscientizar os comerciantes. Hoje nós tivemos um exemplo, alguém que abriu um espetinho, mas quer fazer uma cozinha. Nos ligou aqui e tal, o que eu falei para ele, olha, você vem semana que vem, a gente visita o local antecipado, para que você não gaste dinheiro a tua. Porque às vezes o cara vai, faz uma construção, chega lá e está inadequado para o que ele quer. E às vezes é objeto de nossa fiscalização. Então, infelizmente, a gente tem que seguir a lei, aí o cara tem que gastar para destruir e refazer. Então, venha, nos procure antes. E dando um alerta mais também, o pessoal que está aí, que já foi notificado, ou então que está trabalhando irregularmente, a gente vai começar a intensificar essa fiscalização. Então, a gente está dando muita oportunidade, a gente não está multando ainda, a não ser que seja em casos extremos, mas que nos procure. Porque, olha, nós já vamos para um mês seis agora. Quem estiver trabalhando já irregular, devido ao varado de licença sanitária, que nos procure para tentar regularizar. A gente vai trabalhar junto o problema desse povo. Porque a gente sabe que às vezes tem um problema, ou é financeiro, ou alguma documentação que falta, mas a gente está flexibilizando bastante agora. Porque a gente quer que todo mundo trabalhe corretamente e que seja monitorado. Embora, na verdade, nós somos seis técnicos de fiscalização, mas a gente tem que falar para a população. Gente, vocês são os fiscais. É impossível nós estarmos em todos os lugares. São mais de 800 comércios aqui que a gente tem cadastrado para seis pessoas. E mesmo que você fiscalize hoje, amanhã pode estar diferente. Hoje está legal, amanhã está ruim. Então, a população é o fiscal. Se ela sentir que não é legal ela estar comendo, ou ela está sendo atendida ali, ou tem alguma coisa errada. Ou ela nos procura para a gente ver se realmente é daquela forma, ou então ela evita. Mas o verdadeiro fiscal hoje é a população. É quem consome o produto, independente de saúde ou de alimentos. Quem consome é que tem que se fiscalizar. Então, vamos lá. Vou dar o trabalho aqui.